Muita gente só quer fazer o concurso da ESA porque é mais rápido e porque acha que é mais fácil. Eu não estou dizendo aqui que você não pode focar só no concurso da ESA. De repente é o que você quer e tudo bem. Porém, você tem que pesquisar no seu consciente se é isso realmente que você quer. Por quê? Porque pode ser que você esteja escolhendo o concurso da ESA pelo motivo errado. Se você tem 16, 17 anos, na minha opinião, você não precisa concordar comigo, mas na minha opinião, alguém que tem um pouquinho mais de experiência que você, você não tem que focar somente na ESA. Você tem que focar no maior número de concursos que você puder no mesmo segmento. Por isso que eu digo, 16, 17, 18, 19 anos, estuda focado para a SpaceX. Por quê? Você está estudando para a SpaceX, para a ESA, para a EA, por Corpo de Fusoleiros Navais, para a EAM. Você está estudando para vários concursos ao mesmo tempo e não só para um. Muitos querem a ESA por alguns motivos que não são, pelo menos na minha visão, motivos realmente construtivos ou motivos realmente que valem a pena. Então vamos lá. Ah, eu quero fazer a ESA porque depois eu quero ser policial federal, depois eu quero ser policial rodoviário federal. Aí eu te pergunto, cara, como é que você sabe que você vai querer ser policial rodoviário federal? Como é que você sabe que você não vai gostar da carreira militar? E se você gostar da carreira militar, não é melhor você ser um oficial do que você ser um praça? Não porque o oficial é melhor do que o praça, não. Mas é porque a carreira do oficial é melhor do que a carreira do praça. E mesmo assim, se você for um oficial e lá na frente quiser ser um PRF, um PF, você pode fazer a prova, você pode ser sim. Eu conheço oficiais que abandonaram a carreira para serem auditores, para serem policiais federais. Não tem problema algum. Da mesma forma, você vai poder fazer um concurso lá na frente. Agora, muitos de vocês escolhem isso por ansiedade. Ah, porque eu quero me formar rápido, porque eu quero resolver a minha vida e eu quero fazer concurso daqui a pouco. Cara, quem disse que se você estiver lá na mão, você não vai estar com a sua vida feita? Você vai estar com a sua vida feita também, cara. Três anos a mais de formação passa assim. Vai por mim, eu tenho um pouquinho mais de experiência que você. Então, essa na minha concepção, não é um motivo tão válido assim, tá? Pode ser que seja o seu motivo. Tudo bem, a vida é sua, mas eu estou dando a minha visão para você. Segundo motivo. Ah, tenente, a ESA é o caminho mais fácil para que eu possa resolver a minha vida. Quem disse que é o caminho mais fácil? Tem concursos que são mais fáceis de passar. Por exemplo, o concurso da EAM é mais fácil. Concurso da formação para ser soldado frusilheiro naval é mais fácil que a ESA. Se é o emprego que você quer, cara, é mais fácil passar nesses concursos. Tá? Agora, tenente, mas eu não vou ter nível superior. Pô, beleza, tudo bem. Mas aí, cara, não cabe, não entra na minha cabeça o cara que tem 16 anos e ele desiste de se preparar para um concurso de oficial, sendo que se ele está estudando para a SpaceX, ele também está estudando para a ESA, só porque lá na frente ele pensa que quer ser outra coisa. Então, sejam menos ansiosos. E outra coisa, muitos escolhem a ESA porque no inconsciente o cara acha que não tem capacidade para passar na SpaceX, na AFA, na Escola Naval, sendo que ele tem sim. Se eu passei, por que você não pode passar? O que eu tenho de diferente de você? Nada, absolutamente nada. Então, cara, muito cuidado com o motivo que leva você a focar somente na ESA. Eu não estou dizendo para você que a ESA é melhor ou pior do que qualquer outro concurso. Não. Eu quero que você pense realmente quais são os motivos que estão levando você a tomar essa decisão. Por quê? Eu não vou cansar de dizer. Na minha concepção, pela minha experiência, pelo que eu sei, pelo que eu vi, não tem motivo plausível para o cara que tem 16, 17 anos não estudar para mais de um concurso. Se você tem 16, 17 anos e foca só na ESA, você está focando só em um concurso. Se você estuda pela SpaceX, cara, você vai ter ESA, você vai ter SpaceX, você vai ter EAR, que tem mais de uma prova por ano, você vai ter EAN, Corpo de Fuzileiros Navais, cara, você vai ter AFA, se você der um enfoque ali, uma direcionada na parte de exatas, você vai ter Escola Naval, você vai ter uma pancada de outros concursos para atingir o seu objetivo. E se lá na frente você quiser ser policial federal, policial rodoviária federal, escambar o que for, você vai poder ser da mesma forma. Então, muito cuidado no motivo que leva você a focar somente no concurso da ESA. Pensa, pensa, não cai em história, em argumento pronto, que alguém te fala que é isso que você tem que fazer. Não, pensa, pensa para que você tome a melhor decisão na sua vida, beleza? Afinal, a vida é sua, você faz o que você quiser. Eu só estou aqui trazendo um pouco do meu conhecimento, um pouco da minha experiência e a minha opinião para que de repente você tome um caminho adequado para a sua vida.